Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch 2 Shack Expectors. No último episódio a gente estava no meu corpo e não é nesse que isso vai mudar. Enfim, Amy, o que vamos fazer nesse episódio? Ah, Rudy, eu já estava de saída. Você quer vir comigo? Ah, mas que legal, eu não queria, mas já que você insiste, você é como a minha sombra. Está sempre saindo nesses últimos dias comigo. Vamos indo. Você quer saber de uma coisa louca, Rudy? A minha estúpida mãe ainda está falando das minhas notas. Ela não acredita em mim e ela sabe que eu estava doente. Controla isso. Qual é o seu problema com a palavra toda? Nham! Obrigada. Você é a única que me entende. Amy? Ai, não. Ei, Maria! Sara! Senão está aberto, galera. Vamos lá. Uhul! Pode ir, não tem... Oh, pera! Ah, eu não acredito, foi no... Oh, Lichir, o quê? É isso. É isso mesmo. Eu me lembro de tudo agora. Eu me lembro porque eu fui acertado por um caminhão naquele dia. Cara! Não seja tão precipitado, gato. Hã? Espera aqui. Quem disse isso? Oh, shit! Não! Jogar a sua vida fora, sim, para salvar um mero humano uma vez. Mas você vai fazer isso de novo? Por que você repetiria o mesmo engano? Nós te demos uma segunda chance, caro gato. Uma chance de viver como um não yokai. Considere isso com cuidado, gato. Você irá se arrepender da sua escolha. Ai, meu Deus, cara. Eu... Eu... Eu definitivamente não vou me arrepender. Eu morreria nove vezes para manter a M segura. Ah, boa, Jibana! Boa, isso! Oh, Lichir... Nossa, isso foi muito legal. Embora você vai morrer mais. Ah, isso é triste. Droga. Ai, meu Deus, isso é muito... Ah, não! Que horror! Rudy? Rudy? Você... Está morta? Então foi assim que eu morri. Você... Você morreu para me salvar? Você... Vai me deixar aqui? Depois de ser atingido por um caminhão? Isso é tão... Isso é tão... Tolo! Ah, o quê? Tolo! 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 Por que meu gato tinha que morrer? E... 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 Eu me odeia! Ela me amava... Até o final! E eu estava... Ficando com raiva dela sem motivo nenhum! Um... возможно... ... E... E... Isso é... Um... Um... Adeus... Um... E... E eu tenho certeza que você se tornará uma incrível designer algum dia... Eu nunca vou me esquecer De você, M De banha? Aí tá você O que aconteceu? Você sumiu sem deixar nenhum rastro Foi Uma experiência muito estranha Mas eu estou muito feliz que eu tive ela Parece que falhamos em separar o gato Yokai daquela criança Como vamos explicar isso para a nossa líder? Ah, não precisamos nos incomodar com ela Com essas histórias ridículas de gato Hum, tem razão Não precisamos mesmo Equipe Rocket se decolando mais uma vez De banha Eu sinto muito Eu que deveria estar pedindo desculpas Eu vou tentar ser um gato melhor agora Eu meio que Cheguei em frente E aceitei tudo aquilo que você disse Ahn, não foi de todo ruim, sabe? Nós vivemos uma bela amizade agora Eu já sei o que fazer Vamos para casa dividir uma chocobá Ahn, boa ideia Ahn, qual o problema? Ahn, quantos chocobars De banha? Você comeu todas? Ei, não Gatos gostam de chocobars Digo, gatos jocais Eu Você é um ladrão Um ladrão de chocobars Eu comi porque eu queria Eu posso comer quando eu quero E o quanto eu quiser também Ai, meu Deus É sério E parece que Absolutamente nada mudou Afinal É Ok Pelo menos completamos a missão E ele voltou A equipe Eu tenho que admitir Eu adorei essa missão Ela é uma das minhas preferidas Mas Que bom Que nós completamos E agora podemos seguir Com a história Aliás, não Ainda faltam duas Que com essas Mas Temos um bônus Que Uou Ô, de banha Você não cansa de cair Não é mesmo? Oh, isso foi mal? What the fuck Eu achei que o de banha Caiu nos lugares Era algo bom Ah, meu Deus O yokai Que ninguém mais se importa Teru Que essa Acaba de evoluir Eu sei que ninguém mais liga Para a Celso A esse ponto do jogo Eu tenho que trocar ela E é exatamente isso Que nós iremos fazer Nesse episódio Pasmem Mas eu precisava disso Para completar o mediano Então, muito obrigado Ok E agora Nós iremos atrás Sim De um yokai Para completarmos A nossa equipe O que? Ei, criança Você foi o cara Que me deu aquela caixa vermelha Não é? Holy shit É sério? É Fico feliz Que se lembra Ai, meu Deus Então Eu estou pronto Para pegar ela Nas suas mãos Agora What the fuck Cara Não Eu não vou te dar Minha caixa Eu guardei ela Com tanto cuidado Por que você quer ela agora? É sério Se prepare Que? What the fuck Ele subiu do nada Pera Ups Eu acidentamente caí E deixei A caixa Cair Abrir What? Que? O yokai pulou dela do nada É sério? O que que aconteceu? Meu Deus É uma batalha Aquele cara Literalmente Um Sir Barrows Ai, meu Deus Ok Eu acho que temos nível Para lutar contra ele Se eu souber Que eu Tenho quase certeza Que eu estou no nível Para lutar contra ele Sim, estamos Vai ser um pouco difícil Mas Eu acho que é possível O cara Literalmente Sumiu como um fantasma Eu realmente estou com medo Daquilo Aquilo foi muito bizarro Muito mesmo O jeito como ele apareceu Para a gente naquele dia Disse para a gente Não perder a caixa E nem abri-la E o jeito como ele sumiu agora Eu tenho quase certeza Que o Kaiwatch É um jogo Para maiores de 18 horas Porque eu tenho Mais do que isso E eu estou muito cagado de medo Mas tudo bem Vamos focar agora Em terminar nessa batalha Porque ela não parece Ser uma das mais fáceis Eu vou usar os hostments Do Flux Kappa Para talvez Conseguir deixar As coisas um pouco mais fáceis Eu não sei se ele tem Propriedade de fogo Ou não Mas eu espero Dar bastante dano Agora Com o Me fala o nome Dessa skill Flux Kappa Mega Wave Ok Eu preciso decorar Definitivamente O nome desse hostments Porque seria muito mais legal Para manter a narração Interessante Enfim Agora o hostments Do Butina Calma aí Seu hostments Deve ser o suficiente Para terminarmos Essa luta Ou talvez não Eu ainda não faço ideia De quanta vida Estamos tirando dele Quantas defesas ele tem Minha nossa Ele está com metade Da vida ainda Depois de 3 Soltments Do nosso Meu Deus Ok Eu não sei o que fazer Eu vou aumentar A vida de ban Em minha nossa O Butina Já era Tudo bem Vamos colocar o Kerbo No lugar dele Usar o Soltments Do Kerbo Para tentar conseguir Mais status Ai meu Deus Eu quero muito Aquele Wisp Será que eu consigo Capturar esse Ou cair para mim Se eu conseguir Um Wisp De coração Dar poke E tudo mais Eu acho que não Mas Vamos lá Shadow Speed Mostra para ele O que é que Nosso ataque Aumentado É capaz de fazer Aliás Nossa velocidade De ataque Enquanto isso Eu vou dar Uma Chocobar Para o Fox Porque ele merece Ele precisa de vida Para dar o seu Soltments Assim que possível Se o de ban Não conseguir derrotá-lo Nesse próximo Palms of Fury Eu espero que seja o caso Essa luta Vai dar um Sling Shot Que eu nem sei O que esse Soltments Faz Mas deve ser Perigoso Por favor Diz que você vai matar Não Ainda não Essa não Vou ter que trocar Para mim Ele de Healers Vocês vão ter que Aguentar isso Nosso Hangraps É até o que Estão aguentando Isso Muito bem Eles são em moro De guarda Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Enquanto isso Eu vou curar O Kettlebo E aguentei o ferro Por favor Galera Nossa Isso porque eles Estavam em moro De guarda Eles perderam Quase 50% De vida Tudo bem Eu acho que Isso é uma situação Segura agora Ele já está quase morrendo Qualquer golpe Deve ser o suficiente Para acabar com ele Kettlebo Você Encerrou isso Uma batalha longa Não vou mentir Caraca Eu não esperava Por isso Por um yokai Saindo de dentro Daquela maldita Caixa vermelha Da onde que ele veio Eu não tenho certeza Mas Aquele cara Não disse pra você Não abrir a caixa Nath Talvez deve-se Ter seguido O conselho dele É Melhor prevenir Do que remediar Eu acho Mas eu caí Eu tropecei Na verdade Nem tropecei Deixa eu contar pra vocês Tem como tropeçar No Yokai Watch 2 Você corre muito E eventualmente Você vai tropeçar Mas não foi o caso Aqui Eu não tropecei Dessa vez What the fuck Tudo bem Ah O que eles estavam Falando mesmo Ah sim Eu estou atrás De um yokai Bem aqui nesse beco Que vai ser o substituto De um dos yokais Na nossa equipe Que também vai Nos dar É você mesmo Que vai nos dar Um avanço Muito bom Na nossa equipe Em termos de dano E tudo mais Ele é um yokai Needed Que você vai querer ter Na sua equipe Como você vai querer ter Um shogun Por exemplo E sim Estaremos indo atrás dele Em breve Assim que possível Mas no momento Estamos atrás Apenas dele Do Lin Kim Kim Lin É Assim que eu Encontrar a comida chinesa Aqui Eu acho que eu não tenho comida chinesa Vai esse daqui mesmo Ah não Lain Esse era o nome dele Eu sempre me confundo E eu sempre penso No Stan Lee Quando eu falo o nome dele Mas Tudo bem Vamos tentar conseguir ele Para o nosso lado Com um wisp Talvez Eu acho que é pedir demais Aparecer um wisp aqui Eu vou apenas tentar Ver se um deles Ah Por favor Wisp Apareça Eu quero muito aumentar A chance de pegar ele Ahn Não né Você não consegue Ah whatever Eu não vou conseguir dar Eu não tenho comida chinesa Para vocês Então por favor Talvez seja mais rápido Até se eu Simplesmente der um Ahn Eu queria facilitar as coisas Eu não posso É Foda-se Vamos acabar com eles Logo de uma vez E Deve ser mais rápido Poder lutar contra vários Do que Ficar esperando wisp Eu acho que é mais fácil Eu posso também trazer A bafu Para poder Ficar dando spirit Em todos eles De uma vez só E dar o poke Assim Eu consigo mais chances ainda Eu acho que eu tinha dado spirit nele Eu não prestei atenção Enfim Eu vou ficar indo e voltando aqui Toda hora Para eles darem respawn E eventualmente Quando eu conseguir um deles Ah Eu volto com vocês Eu espero não demorar muito Como sempre Ok Aí está você Lion Seja bem vindo A equipe Você é forte Por que mostrando Nos amigos Venha para cá E me diga Como que é a sua voz Lion Ah Droga Eu cheguei Não muito perto Mas tudo bem Você é forte Seja bem vindo A equipe Quer dizer Eu não vou tentar Enrolar isso Enfim Esse seu yokai é muito bom Ele é muito legal também De ter Mas o importante dele É sua evolução Que eu quero conseguir O mais rápido possível Então Eu vou para ele Muito agora Eu achei que seria interessante Mostrar para vocês O soltimento do Lion Então apenas se preparem Para o soltimento Mais extravagante De todo o jogo Lion Use O Paws and Claws Esperem só por isso E Yes Isso não foi nem um pouco Emocionante Eu sei Ele só deu tapinhas Mas Vocês conhecem aquela música De que um tapinha Não dói Não Vocês provavelmente Não eram nem sequer Nascidos Eu me sinto velho agora Embora eu não seja muito velho Enfim É Eu estou pensando Sobre a minha vida Agora Mas Hein Nós conseguimos derrotar eles Eu mostrei o soltimento Do Lion Era tudo que eu precisava Ficou de dia Como o tempo está incrível Não é mesmo Nós temos que completar As keyquests E descobrir qual é Desse clima Bizarro Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu ainda não sei O que vamos fazer Mas eu vou descobrir logo Porque eu vou gravar isso Seguindo Então é isso Muito obrigado por você E adeus Tchau Whisper Dá tchau Não